O canal Hoje na História das Santidades, compartilha a história Nossa Senhora da Agonia. Padroeira dos Pescadores, bom vídeo e deixe seus comentários. A origem e o significado da palavra agonia. A palavra agonia tem suas raízes na dolorosa batalha dos antigos gladiadores romanos. Por isso, os pescadores de Viana do Castelo, Portugal começaram a chamar a Virgem Maria de Nossa Senhora da Agonia. Passaram a usar o nome agonia porque sempre enfrentaram uma grande batalha contra os perigos do naufrágio. O mar na zona estava muito agitado e com a ajuda de tufões, os barcos foram lançados para o rochedo denominado Penedo Ladrão. As famílias dos bravos pescadores assistiram a tudo do cais, angustiadas com a batalha que esses homens travaram por suas vidas. Ajoelhando-se, eles clamaram fervorosamente a Nossa Senhora da Agonia por ajuda. Santuário Viana do Castelo Portugal é um santuário construído em honra de Nossa Senhora da Agonia. Foi construído em 1700 e desde então inúmeras romarias foram iniciadas, atraindo multidões ao santuário. Dedicação solene Pescadores do norte de Portugal dirigem-se ao santuário de Nossa Senhora da Agonia para pedir proteção e agradecer as graças recebidas. Entre as cerimônias realizadas em honra do santo, podemos citar a procissão de barco organizada pelos pescadores. Uma performance encantadora e comovente. A famosíssima procissão A procissão do mar deu início às grandes cerimônias em honra da agonia da Virgem Maria. A celebração tornou-se tão famosa que pessoas de vários países europeus se deslocam a Viana do Castelo não só para pedir a senhora em casamento, mas também como turistas para assistir ao fogo de artifício e aos espetáculos pirotécnicos dos festejos. Touradas Existem também grandes touradas que atraem principalmente espanhóis. Embora sejam celebrações sem devoção, os visitantes de Viana do Castelo não deixam de ir ao santuário para rezar e homenagear Nossa Senhora da Agonia, que, embora seja conhecida por muitos nomes, é sempre a Mãe de Jesus. Oração à Virgem Maria Maria conhece todas as nossas necessidades, tristezas, penas, misérias e desejos. Ele está interessado em todos os seus filhos, ele ora por eles tão fervorosamente como se não tivesse outros. Serva de Deus, Maria José, Mãe de Jesus Ó Maria, Rainha dos Mártires, Senhora das Dores, tu que estavas junto à cruz do teu divino Filho Jesus e segundo as suas palavras, Mulher, eis aí o teu Filho, Filho, Polly, sua Mãe, você se tornou Nossa Mãe, te receba nossas orações. Ó Senhora da Agonia, assim como o discípulo vos acolheu em sua casa, também nós queremos abrir-vos o nosso coração e as portas da nossa casa e consagrar-vos toda a nossa vida passada, presente e futura. Exerce, pois, o teu papel de Mãe, ensinando-nos a viver sempre segundo a vontade de Deus, levando-nos a imitar o teu Sim de Nazaré, que culminou no Sim do Calvário. Vem, Mãe, ajuda-nos na nossa dor, não nos deixes desviar do caminho do bem, da verdade e do amor. Eu desenhei nossas vidas na segurança da salvação que é Jesus. Ousando acrescentar a nossa própria dor aos vossos sofrimentos, esperamos na nossa angústia suplicar esta desejada misericórdia à vossa proteção materna, confiando que não seremos desiludidos nas nossas orações. Um homem e Virgem Maria, rogai por nós. Amém. Inscreva-se no canal e deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais sete amigos, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigado.